Ah, Tutas, estás bem? Bem? Não, osso. Não sou nada bem. Eu queria salvar a Donzela, Joca. Ela que acabou por me salvar. Eu queria tanto ser como o Ratolas, o grande. Mas de grande eu não tenho nada. O quê? Deves estar a brincar, Tutas. Vá, tenho umas coisas para te dizer. Sei bem como tu sentes por não salvar a Donzela das malvadas garras do dragão. Pois é, urso. Estou esquecedinho. Tutas, esquece que essas lendas são histórias do passado. Sinto-me um falhado. Poderá? Não, espera. O que é que foi? Pois tu fazes coisas que um grande herói não faz. É sério. Ser como tu, mas ninguém é capaz. Tanto faz. Não sei saltar prédios. Pois. Nem salvar uma cidade. Mas semos tu mesmo é muito melhor. Ah, não sei, urso. Podes ser pequenino. Assim é o meu destino. Mas és um ratinho muito destemil. Para cá, se apagado, sinônica que me pare. Tu és um amigo sincero. Ah, sério? O teu coração é bem grande. E estás sempre pronto para ajudar os teus amigos. Ah, sério? E quem é que apanha as migalhas do chão? Quem escolhe o melhor queijo? Acho que sou eu. Não, tens razão. Não sou um rato guerreiro. Mas olha que és verdadeiro. O que conta é o que te melhora em nós. Ah, urso. O que conta é o que te melhora em nós.